Oi, senhor Abel, bom dia a todos. Dá para a gente um minuto só aqui. Eu tenho que acompanhar, estar junto, dar toda a força, dar todo o apoio para a Débora. Eu acho que o mundo é movido pela política. E está nas nossas mãos, a gente escolheu nossos políticos. E aqui está uma pessoa que provou já no município de fazer uma excelente gestão. Como pessoa não tem o que se falar, só tem que elogiar. E está aqui hoje. Talvez nem precisaria estar aqui, devido às circunstâncias dos negócios da família. Mas ela escolheu, ela escolheu vir trabalhar, vir defender, vir lutar por alguns objetivos que é da população, que é do povo. E é uma mulher que está disposta a fazer isso. Então, a gente fica muito grato de ver essa disposição, de ver essa escolha que você fez, para que a gente possa confiar. Você é uma pessoa que eu posso garantir para vocês, que é uma pessoa preparada, uma pessoa já pronta para realmente representar a gente na Assembleia Estadual. Então, eu peço que vocês apoiem ela. Cada um que esteja aqui, cada um que vai para casa com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, que ajudam a convencer. Ela vai falar com certeza do plano, do projeto, do que ela pode trazer para a gente. Eu acho que a gente pode realmente confiar em uma pessoa como a Débora. Então, eu confio nela, eu estou junto com ela, estou dando todo o apoio. E eu peço que vocês também colaboram e façam de tudo que a gente possa eleger ela agora na próxima eleição. E a gente tem ela como a nossa representante no Agreste, em São Benduna e em Belo Jardim. Obrigado. Obrigado.